Estamos apresentando Sessão da Seis Mel Gibson, Tina Turner, numa grande aventura Dois homens entram, o homem sai Mad Max, além da cúpula do trovão Nesta terça, dez e quinze da noite, no Cine Espetacular Para o pessoal da obra, esse é o Chico Pedreiro Para os clientes do bar, esse é o Carlão Garçom Já para a caixa, esse é o Sr. Francisco, cliente E o Sr. Carlos, cliente Conta a caixa aqui Vá até a caixa com carteira de identidade CPF Você abre a conta sem valor mínimo, protege seu dinheiro E recebe um cartão para fazer saques e depósitos Em quatorze mil locais de atendimento Conta a caixa aqui, a conta corrente que todo cidadão pode ter Você passa um tempão se produzindo Capricha nos detalhes Mas se o seu desodorante falhar, não tem produção que se sustente Novo Dove Fresh, a proteção que você precisa Alguém tem uma bala aí? Tic Tac é prático e sempre faz o maior sucesso Que refrescante Quer um destaque? É o único com sabor e refrescante Menos de duas calorias Thierry Figueira vai estar na nova novela do SBT Vem aí Canavial de Paixões Explorar e produzir petróleo no fundo do mar Isso é sonho Era sonho Hoje A Petrobras é líder mundial de tecnologia de exploração e produção de petróleo em águas profundas O que você quer sonhar agora? Petrobras 50 anos 40 mil reais todo mês? Durante um ano? Pra fazer o que bem entender? Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Promoção, credit card, era tudo o que eu queria Basta usar seu credit card Cada 30 reais em compras valem um cupom eletrônico pra concorrer Cadastre seu cartão agora mesmo e participe São 40 mil reais todo mês Pra você fazer absolutamente tudo Ou absolutamente nada O melhor da vida Não era tudo o que você queria? No certo dia Atrasildo foi chamado Por ter sido premiado Por um carro do baú Se for O seu carnet, porém, estava atrasado E Atrasildo desolado Ficou triste pra te chorar Mas o que o pobre do Atrasildo não sabia É que esposa que a alegria Vinha pago a prestação Eu falava ela de nada Se esquecia o seu carnet Estava em dia Ele ganhou o seu cartão Não deu uma de atrasildo Não deu uma de atrasildo Padre seu carnet, meu E você não quer me ensinar a internet? Ensina, eu ensino Com paciência Ah, mas você sabe que eu te ensino Sem falar pros outros Olha, o telefônico é rápido É bem rápido E outra coisa boa É que a conexão não cai toda hora Então se eu tô fazendo uma lista de supermercado E a conexão cai Eu perco tudo A vantagem é que ele é grátis Isso é uma vantagem Quando você tá em casa Com filhos usando assim Horas e horas Eu adoro uma tecnologia E-mail, ai Você faz qualquer coisa Falar com um filho na Austrália E telefônica, internet grátis Fácil de entrar E difícil de cair Quer comprar um sofá Um guarda-roupa Uma cozinha E quer pagar quanto? Ah, o problema é o preço É o prazo? Então tá Quer pagar quando? Fala! Quer pagar quando? Outubro, novembro, dezembro Tá bom pra você? Porque agora nas casas do Bahia Você compra móveis E só começa a pagar em dezembro Olha só, ó Kit tridimensional Domus Seis portas E quatro gavetas Só dezenove reais mensais Em dezoito vezes Sem juros Sem entrada E com o primeiro pagamento Só em dezembro Quer pagar quanto? E quando? O que você quer? Aqui você pode Art Revolution Uma seleção de obras Da Kate de Londres Que conta o mundo Nos últimos quarenta anos Quem quer entender Como chegamos até aqui Não pode perder De seis de agosto A vinte e seis de outubro Na OCA Pacto do Ibirapuera Vem até a OCA E descubra Como chegamos aqui Que bonito é Dez milhões de clientes Interrompemos este comercial Para salvar um comunicado importante Duas ótimas notícias Do Panamericano Para você neste mês A primeira é que foram liberados Mais trinta milhões de reais Para linha de crédito Para empréstimos pessoais Com taxas ainda mais baixas A partir de 4,5% E a segunda é que você pode Antecipar o seu décimo terceiro Hoje e só começa a pagar em novembro Essa promoção é só até o final deste mês Do Panamericano Depois deles O universo nunca mais será o mesmo Eu disse abordar a atividade agora Pela primeira vez na televisão Cowboys do Espaço Com Clint Eastwood Próximo domingo Na Sessão das 10 Voltamos a apresentar Sessão das 10